Conta a história que num determinado brejo morava um grupo grande de sapinhos. Eles eram muito unidos, alegres, divertidos, viviam inventando coisas ali para quebrar a rotina, para estarem mais juntos, enfim, entre eles era uma festa, organizavam competições, faziam de tudo ali para que tivessem uma vida bem felizes, com coisas diferentes para se fazer no seu dia a dia. Numa determinada ocasião, eles resolveram que iriam apostar uma corrida. Alguns candidatos, que não foram poucos, apareceram, formou-se ali um pelotão para começar aquela corrida. E houve lá uma grande agitação, um grande ânimo. Foi uma festa realmente no meio daquele grande grupo de sapinhos. O objetivo dessa corrida era conseguirem subir no alto de uma grande torre, de um castelo ali vizinho. E estavam todos animados, motivados para começarem aquela corrida. Quando, enfim, deu a ordem lá da largada, começou a corrida e eles foram animados para frente. Mas quando aqueles sapos que ficaram ali fazendo a torcida e acompanhando o trajeto, perceberam a dificuldade que os seus amiguinhos iriam ter na corrida, começaram, após serem tomados ali para uma grande onda de negativismo, começaram a gritar que pena, não vão conseguir, não vão chegar. E começou ali aquele negativismo a entrar no meio dos competidores. E um desiste, o outro desiste e os gritos continuavam, que pena, não vão conseguir, é melhor desistir, voltem para trás. E a coisa foi dando resultado, né? Um desiste de lá, mais o outro de cá. E, por fim, faltavam poucos sapinhos para desistirem. E eles, para aqueles que estavam competindo, novos gritos, vocês não vão conseguir, é muito alto, é muito difícil. Mas tinha um que estava lá na frente, que ele não dava confiança. Ele ia, estava ali cansado, mas ele prosseguia, até que ele viu os seus companheirinhos desistirem todos, só ele na corrida, só ele para alcançar o objetivo, o povo gritando, o povo, não, os sapos, né? Os sapinhos gritando, era um povo, né? O povo dos sapos, vamos dizer assim, né? Para deixar a história divertida. Mas o sapinho não parava, estava arfante, cansado. Desista, pare, você não vai conseguir. Mas, olha, ele foi que foi e conseguiu. Foi o vencedor, alcançou o seu objetivo. Todo mundo ficou curioso. Como é que só ele, com toda dificuldade e essa onda de pessimismo aí, ele não desistiu, foi em frente, conseguiu alcançar o seu objetivo, venceu o seu desafio? Quando começaram a conversar com ele, ele estava alegre, sorridente, mas ele não dava resposta. Foi aí que descobriram que aquele sapinho era surdo. Ele não escutou aquela onda de negativismo, aquelas palavras que vinham só para derrubar e para fazer desistir. Por isso ele venceu. A moral dessa história é, você quer vencer na vida? Você tem certeza do seu projeto? Você sabe que pode vencer esse desafio? Que pode alcançar essa torre? Vai em frente. Finja-se de surdo. Alguma coisinha boa que você ouviu, coloca numa sacolinha, num imbornal e leva com você durante a caminhada. Leve outra sacolinha. As coisas negativas, coloque nela como se você não tivesse ouvido, aquilo não tem valia nenhuma para você. E no primeiro lixo ou na primeira lixeira, deixa lá, para levar embora. Agora, então, o que eu te digo é isso. Finja-se de surdo para certas coisas. Ignore certas palavras e siga em frente. Como aquele sapinho venceu, você vencerá também. Ele não ouviu aquelas falas negativas. Ele não ouviu o desista, você não vai conseguir. Ele só ouviu a voz do coração. Eu vou conseguir. Eu posso. Eu sei que sou capaz. E mesmo cansado, com esse pensamento, ele teve êxito. Obteve êxito, vamos dizer assim, né? E alcançou o seu objetivo. Vá. E você vai vencer. Porque aí dentro do seu coração tem uma voz dizendo, eu sou capaz. Sucesso, meu amigo. E que Deus te abençoe. Eu sou capaz. Feito. Feito. Obrigado.